A gente se considera, pela Organização Mundial de Salvo, de um país de baixo mérito de desenvolvimento. Mas pelo World Bank, ou seja, em nível socioeconômico, a gente é um país de alto nível socioeconômico. Nós não somos pobres. Aí você pensa, cadê esse dinheiro? Porque não está chegando essas pessoas com deficiência. Quanto que a gente pode possibilitar? Quanto que essas pessoas com deficiência estão sendo excluídas de tanto cuidado nessa fase agora que a gente está vivendo? Ou seja, uma fase pandêmica tão complicada, nosso projeto está pegando o primeiro ano de pandemia. Ou seja, quanto que a funcionalidade está se mostrando agora? Será que a gente está vendo já o impacto da pandemia? Ou será que não? Isso é uma realidade brasileira? Eu acho que o poder público brasileiro, até os próprios planos de saúde que são pagos, ainda não entenderam que a prevenção é muito melhor do que eles depois pagarem um monte de cirurgia e botarem um monte de pino. É muito mais barato para eles ajudarem na prevenção de várias deformidades ou do que for, do que realmente depois. É muito mais barato para eles me darem uma cadeira adaptada de boa qualidade assim que eu sair da maternidade com o bebê, do que com três anos eu começar a ir e estar sempre no médico, no ortopedista. É muito mais barato. Então, essas regras precisam mudar.